Fizemos a visita de estudo a um estaleiro, a uma obra onde tivemos a oportunidade de vivenciar aquilo que é o dia-a-dia, conviver com pessoas que estão no terreno, que têm experiências diversas das várias especificidades que a engenharia civil possui. Esta obra reúne num mesmo local várias fases de execução de uma obra e, portanto, o facto de conseguirmos nesta fase vir aqui permitiu aos alunos, de uma vez só, ver em simultâneo quatro ou cinco fases absolutamente distintas de execução de uma obra. Genericamente, nós temos aqui alguns trabalhos ainda de movimentos de terras, portanto, escavação, portanto, trabalhos ao nível ainda de movimentos de solos. Temos trabalhos de fundações, temos trabalhos de elevação de estrutura e já temos trabalhos de realização de lajes. E, portanto, tudo isto acontece de uma forma absolutamente conjugada, com tudo a acontecer ao mesmo tempo. O cenário de operações tem as quatro fases a acontecer de forma absolutamente contemporânea e, portanto, é muito interessante, do ponto de vista académico, os alunos perceberem isto tudo ao mesmo tempo. Nós vamos ter que fazer primeiro aqui uma contenção, um muro berlinho, para depois conseguir escavar isto, para conseguir libertar este pesadinho da perante. Estas visitas de estudo são importantíssimas na nossa formação. são a ponte entre aquilo que é dado na teoria, nas aulas e a prática do mundo do trabalho e é, sem dúvida, importantíssimo podermos conjugar a teoria com a prática. E, portanto, estas condições reunidas e esta constatação daquilo que são os trabalhos a executar nestas várias frentes é, sem dúvida, uma mais-valia para os nossos alunos. Este contacto com a realidade, esta transposição para a realidade daquilo que são conhecimentos teóricos que, infelizmente, em sala de aula não conseguiremos nunca transmiti-los com a eficácia com que aqui se consegue.